E aí, jovens, surmesa? Começando aqui mais um Skyrim, a saga de spawn. Eu sou o Edil Spawn e vamos que vamos pra mais uma feitura. No último capítulo eu fiz uma missão pra Tonilha, lá da Guild dos Ladrões, continuando, né, minha expectativa de terminar os quests lá. E depois disso, eu fui resolver fazer uma missão que eu tinha pego, um cara tinha falado que tinha visto um palhaço, em algum lugar, perto de algum lugar, e eu vim fazer essa quest, né, já que eu tinha pego. E estranhamente, me deu uma quest principal, não é? Me deu umas quests qualquer, como as quests daqui, ó, são quests simples e tudo mais. Me deu umas quests daqui, entendeu? Quests daqui são quests principais, quests boas, grandes, né, e que tem alguma coisa boa pra ser feito. E ele simplesmente, a roda da carruagem dele aqui, que diz ele levando a mãe dele, tinha quebrado, e ele precisava de ajuda, mas um fazendeiro daqui não conseguia ajudar. Eu vim e ajudei, e falei com ele. Falei com um fazendeiro, e o fazendeiro vai vir ajudar ele. E depois disso, eu tentei um negócio, que as vezes eu tento, né, que é matar esse cara, e eu percebi que esse cara não morre, e nem o guarda dele morre. E personagens que não morrem no jogo, são personagens importantes pra história do jogo, basicamente isso. Personagens que não podem morrer, que não podem morrer, porque o jogo não deixa você matar eles, basicamente. Achei muito estranho, fui pesquisar sobre ele, que eu descobri, ele é um membro da... Da Sociedade da Sombra, qual o nome mesmo? Dark Borderwood. Dark Borderwood, é a Sociedade da Irmandade das Sombras. E, cara, isso aí me surpreendeu, que tem bastante história com ele, mas quando for ver a Sociedade da Sombra. Estranhamente, eu... Acabei encontrando essa quest dele bem no momento que eu vim parar em Riften, não encontrei antes, nem nada. Achei meio bizarro ter um cara vestido de palhaço, no meio do nada ali, e cara, eu não gosto de palhaço, já digo isso. Não gosto de palhaço, é uma... Uma versão que eu tenho. E eu procurando na internet, eu até vi uma... Mod... Que adiciona... Que adiciona... Adiciona uma... Tipo uma pintura no rosto dele. Esse lugar tem bastante lugar aí. Que adiciona uma pintura no rosto dele. E essa pintura não era mais velha do que a do Joker, do... Do Batman, né, o... Coringa. E era bem bizarra a imagem, eu não gostei e... Isso já me indica muito, por isso que ele era meio louco. Ele é um assassino. Ele não é um ladrão, ele é um assassino. E me dá um hervertério, palhaços, e ainda mais palhaços assassinos. Pra não fazer a mínima ideia. Vou lá. Eu completei a missão da Tonilha no último capítulo. Já liberei todos os vendedores daqui. Eu acho que tem um cara novo ali. Eu tinha visto você, cara. Ah, não, ele é o cara que fica nessa loja. O que você precisa? Ele fica com o pézinho na água, cara, que da hora. Já liberei todos os vendedores daqui. Ou seja, já melhorei a guild, a influência da guild e tudo mais. E agora faltam as outras quests. Uma das quests que falta é uma quest que eu tenho há muito tempo. Relacionada com Essas pedras. Pedras incomuns. Essas pedras eu encontro desde o começo do jogo. Porque se você for pra White Row, e for no quarto do Jarl, se não me engano. Lá vai ter uma pedra dessa. E quando você pega essa pedra, já starta essa quest. Falando pra você encontrar um revendedor de pedras preciosas. E nada mais é do que basicamente a Vex. Essa aqui que tá na minha frente. Ela vai pedir que eu saiba, pelo que eu já conheço dessa quest. Não que eu já tenha feito. Vai pedir pra encontrar todas as peças. Se eu só tivesse uma peça, ela ia me mandar encontrar as outras 24, 23, se não me engano. Mas como eu já tenho as peças, eu só tenho 20. Só vai faltar 4, se não me engano. E uma vai tá numa coroa, que eu acho que é a última parte da quest. Então, bora fazer, né? Essa joia comum vale alguma coisa? Há um tempo desde que eu vejo uma dessas. O que você tem lá é uma deusa. A Boresia era uma deusa do jogo. E basicamente, essa pedra faz parte da coroa de Boresia. Que é a coroa que essa deusa usava. Eu só não lembro se era uma deusa ou uma princesa da Edra. Agora não... Ou era uma rainha muito famosa. Ah, era a rainha mulher do Timbersept. Que depois, né? Foi considerado um deus. Que ele salvou a humanidade e tudo mais. Ele era humano e foi considerado um deus pelos atos que ele teve. Era a rainha dele. E ela também era meio que considerada sagrada, essa Boresia. Falavam que ela tinha um... Tinha propriedades e tudo mais. Mas vamos lá, né? Vale alguma coisa? Não é assim, não é. A pedra foi pegada por um cérrimônio de Barren Zaya por um cérrimônio, em ordem de cobrir suas tracas. Quantos dessas estão lá? 9,24. Tem certeza que não vai comprar? Olha, eu só compro coisas que eu posso voltar rapidamente para um profissional. E ninguém quer essas pedras, sem que eles tenham o todo set. Eu vou te dizer o que, se você encontrar o resto deles, fala comigo de novo. Se não, mantém. Talvez isso te dê sorte. Beleza. Só encontrar as outras pedras. Se não, não vai aparecer no mapa agora. Opa, fui para o lugar errado. Sem pedras, sem pedras para continuar. Então, onde eu saiba, é uma corte bem simples. Ela vai me mostrar o local. Ou... Não vai me mostrar o local. Não está aparecendo nada no mapa. Mas eu poderia ver na internet os locais que eu não fui. Estranhamente, ela não está aparecendo. Eu não achava que ia aparecer. Bom, eu vou... Para não me matar muito nessa quest. Já que é uma coisa que eu já tenho feito há muito tempo. Se o jogo não for me ajudar, então eu vou apelar, né? Ia ser muita coincidência eu já estar com as outras quatro. Eu ia ter que explorar mais alguns lugares em Skyrim. Falta poucos lugares que eu não explorei, né? Algumas devem estar aqui na cidade, mas eu vou dar uma olhada. Vou ver as que eu já conheço, né? A localização, sendo que eu já peguei. E as que eu não conheço. Beleza? Já volto. Bom, pessoal. Mais notícias. Eu procurei na internet a lista, né? De locais que... Que tem a pedra. E o que mais estranho é que a maior parte deles são os lugares onde tem o Jarl. É, eu acho que um deles é até um lugar que eu vou checar aqui. É na casa do Jarl daqui. Eu não lembro de ter pegado a pedra aqui na cidade. Pelo menos ou não com o Jarl. Aqui? Não. E... Um outro deles é só no Santuário da Sociedade das Sombras. Da Irmandade das Sombras, aliás. E os outros dois que faltavam, que eu acho que... Além desse aqui que eu... Eu acho que eu vou pegar agora. Se eu não já encontrei. Talvez eu tenha pego. Talvez. Se eu explorei direito... Porque basicamente se eu fui nos locais... Certeza que eu peguei. Todos os lugares que eu falei... Puta, aqui eu posso ter... Posso não ter visto. No fim das contas eu... No fim das contas eu... Acho que é aqui. A porta dela. Se eu não tiver uma aqui, eu tô mais encarcado ainda. Um livro que eu não conheço. Ó. Maravilha. Um tá no Santuário da Sociedade das Sombras, como eu falei. Eu não vou pegar agora, mas não tem como eu pegar agora. É... E o outro... Por que eu tô procurando ainda? Eu sei que não tem mais aqui. Eu acho que eu fui na casa de algum Jarl. Dos últimos, recentes. Sem ser... Tirando esse. E que eu não tinha encontrado uma pedra. Normalmente tinha uma pedra de todos os Jarls. Menos de Interhold. De Winterhold. E fora isso, eu não achei mais o outro lugar que é. O que vai acontecer quando eu... Realmente for pegar isso? Pegar as pedras? Depois que eu pegar da... Da Sociedade das Sombras, né? Eu vou começar a caçar em todos os lugares. Mesmo os lugares que eu já fui pra checar. Se eu já peguei ou não. É... Isso não tem como eu fazer agora. Por que eu não tenho da Sociedade das Sombras, né? Então, vamos pra uma missão... Vou tirar essa aqui, né? Temporariamente. Vamos pra uma missão sim... Simplora. Que eu tenho aqui. Que é... Encontrar cinco dentes de espectro de gelo para... Ah, doidinha. Tem um vendedor de itens alquímicos. Aqui embaixo. Talvez... Nossa. Talvez eu consiga pegar... Comprar dele. Não lembro nem pra quem que é. Às vezes essa missão... Era pra... O pessoal daqui. Será que era? Mas se você precisar... Você está aqui para a leitura... 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 Acidente... Eu posso também caçar... Tem alguns lugares que eu sei que tem bastante desse bicho, mas... É... Vamos ver que vai ser uma caçada bem... Bem tenso. Os caras também estão pedindo uns bagulho, né? Que meu deus. Sim, sim. Adeus. Adeus. Essa... Essa quest aí vai ser tensa para eu fazer. Essa quest aí do... Das pedras. Essa aqui que eu vou fazer agora, né? Não é nem tão ruim. Essa aqui é nessa região, mais ou menos. Talvez tenha. Essas áreas muito geladas... Eu me ferri bastante no começo do jogo, porque tinha muitos. A sério? Ela não atacou, né? Tá uma voltada? Foi o melhor lugar para me transportar. Talvez. Talvez. Um colégio... De... Winterhold. Mas eu não saberia dizer... Quem realmente vende esse item. Acabei vindo... Vindo para lá no lugar errado. Puta, para pegar esses dentes... Vai ser... Tri. Na área aqui em volta do colégio... Tem. É aqueles... Para quem não lembra, é aqueles espectros de gelo. O nosso que dropa esse item. Esse cara aqui, ele é... Divine Smiles. Take a look. Pô, será que vai vir um dragão para cá também? Sério mesmo? Tipo, o jogo falou assim... Não, eu preciso... Não, eu preciso... Que o Dragonborn... Diferente ao dragão. Aí, para qualquer lugar que eu vá, eu vou mandar o dragão junto. Aqui. A quarta do... Arquimago. Som do Arquimago, então... Então está o direito de vir aqui. Botas. A pessoa do bota aqui, aparentemente, está brilhando. Ela não tem nome. Só está escrito botas. Estranho, não? Resistência à eletricidade, 40%. Entendi. É uma puta de uma bota da super resistência à eletricidade. E está lá, com um nome. Não sei nenhum nome. Muito bom. Oxe, tinha um maô aqui. Por que eu teria uma armadura aqui no... Quarto do Aquimish? Aí, ó. É isso que eu preciso. Dentro de espectro de gelo. Provavelmente eu não devo ter mais nenhum aqui. Talvez tenha na minha casa. Puta, lá certeza que vai ter. Certeza. Ah. Então não vou conseguir transportar daqui, né? Ah. Tem que passar um tempo. O dragão está aqui, hein? Na minha casa, eu tenho certeza que tem. Eu vou aproveitar e deixar até meus outros itens. Já que minha lá. Solitude. E aí. E aí? É uma coisa que eu tinha esquecido né, o mesmo lugar que eu poderia ter pesquisado não era nem... Você me deu um presente? Bem, os suíços são sempre bons, ou um novo alface, ou... Ou talvez uma pedra, todos os meus amigos... O que é? Não tem algum? Não tem... Desculpa filho... Na verdade é aqui... Não, isso aqui é nos meus... Certeza que eu tenho... Nossa... Tô muito... Se eu tivesse que... Guardar... Quem encontrar... Opa, coloquei tudo de volta... A quest foi esse desfez, que da hora... Ela vai se refazer já já... Oito? Peguei oito... Peguei cinco... Peguei o lasco também... Ah... Era lá e Riften mesmo... No próximo capítulo eu vou fazer... Tinha umas quests dos ladrões... A quest principal né, dos ladrões... Será que não dá pra fazer essa? Canto das pedras agora... Tadá... Não é caramba... Eu tenho que... Eu tenho que errar... E ainda ia faltar do... Do... Do santuário do... Da Dark Border World... E esse aí vai ser... Depois que eu terminar... As quests da guia dos ladrões... Vai ser minha prioridade né... Fazer a... Fazer a... Sociedade das sombras... Perfeito... Estas deveriam ajudar... Eu tenho que manter... E como prometido... Aqui é o meu mercado... Espero que você goste... Pegue uma olhada... Obrigada por... Obrigada por... Obrigada... É... 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 Espero que vocês tenham gostado... No fim das contas... Não deu pra fazer o que eu queria... Fazer nesse capítulo... É... Mas a gente nunca... Tem o que quer né... É... Nem sempre que a gente... Tem o que quer... É... No próximo capítulo... Já vou continuar as quests da... Da... Da Irmandade da Sombra... Da Irmandade da Sombra... Da Irmandade da Sombra... Da Guia dos Ladrões... E... Eu acho que eu já to na metade... A gente só falta mais 5... Puta... Olha o dragão aparecendo ali... Olha no map... A gente falta mais 5... Sei lá... 5 ou 4 missões... Mas são missões grandes né... Então... Demora mais um pouco... Beleza... Espero que vocês tenham gostado... Se curtiram o vídeo... Não gostaram de se inscrever no canal... Se inscrevam... Cortaram nossa página no Facebook... E... Ou sigam no Twitter... Até mais... Valeu... E abraço...